Eles vendem de tudo, eles vendem roupa, eu não sei se eles vendem, eu acho que eles vendem comida também. Sejam bem-vindos de novo neste canal, sejam bem-vindos de novo aos 200 graus, sejam bem-vindos pela primeira vez na capital do Cambódia. Não sei como que pronuncia, não sei se é Phnom Penh, não sei se é Phnom Penh, não sei se é Pindipong. Galera, cada um pronuncia de um jeito, não sei onde eu tô. Depois de quase oito horas de viagem, a gente viajou de ônibus, a gente veio de Cianripe pra cá. Quero mostrar pra vocês monumentos, templos, a gente vai fazer vários passeios turísticos aqui. Eu não pretendia vir pra cá, acabei decidindo de forma espontânea. Como sempre, né? Não planejei nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como vocês já sabem, se vocês assistiram os meus vídeos lá em Cianripe, o Cambódia é um país que vem crescendo economicamente. Um país, assim, riquíssimo, tem muita coisa pra oferecer. Não faz muito tempo, cara. Faz menos, assim, tipo, 30, 40 anos, década de 70. Sofreu aí um genocídio, que durante quatro anos, durante um regime militar, mais de quatro milhões de cambodianos aí foram exilados. Horrível, né? Então eu vou ver se eu consigo levar vocês pro museu do genocídio. Tem uma prisão aqui, que ela é em forma de escola, que o pessoal ia pra lá e o pessoal era exilado, cara. Então, assim, um passado muito triste, mas um povo assim que tem um futuro brilhante pela frente. E eu tô mais do que feliz de ter você comigo nesse vídeo. Vou continuar nessa vida louca e vamos ver. Parece que eu tô perto do Mercado Central, esse trânsito aqui meio caótico. Então vamos lá, vamos comer, porque assim que eu desci do ônibus, fui pro albergue, me instalei e dormi. Dormi, porque eu sou uma pessoa que eu sinto fome e sono. Então eu tive que dormir. Se eu não tenho mais sono, o que a gente tem? Fome. Vamos comer. Vamos comer. A gente chegou aqui, então, no mercado. Pelo que eu vi, eles vendem também a mãe. Eles vendem de tudo. Eles vendem roupa. Eu não sei se eles vendem... Eu acho que eles vendem comida também. Mas vamos lá. Se você não viu o meu vídeo, que eu fui pro mercado Tchatu Tchak. Ah, eles vendem comida sim, ó. Adoro. Bom, vamos entrar. Se você não viu, vai lá, corre lá no meu vídeo que eu fui procurar aqueles peixes que fazem massagem. Nossa, super baladinha. E não consegui encontrar. Mas aqui, vamos ver. Parece que é um lugar bem grande. Enquanto, roupa, muita roupa. Mala. Roupa. Criança. Não estão vendendo crianças. Não estão vendendo crianças, né? Não estão vendendo crianças. Fruta. Muita fruta. Gente, eu quero um shake de fruta. Eu quero comer tudo. Ah, tem essa parte mais fina aqui, ó. Eu quero comer tudo. Eu quero comer tudo. Pelo que eu tô sentindo, o desafio vai ser grande. Vai ser igual o mercado, o Tchaka Tchaka Nabu Tchaka lá. Você entra num lugar, você sai em outro. Então, assim, eu já tô perdido. Eu já não sei onde eu tô. Já não é mais onde eu entrei. Eu tô vendo aqui, hum, aquela fruta fedida. Ou é jaca. Que pra mim é a mesma coisa. Olha essas criancinhas. Eu tô vendo aqui, hum, aquela fruta que eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Não me perguntem o que é que eles estão fazendo ali, porque eu não entendi nada. Eu não sei se eles estavam lavando o peixe, se eles estavam cozinhando o peixe, se eles estavam desidratando o fruto do mar. Não sei. Esse mercado é gigantesco. Eu não vou ficar muito tempo aqui procurando. Eles já têm... Bom, olha onde eu parei. Eu parei na frente, na piscina, não é piscina. Na frente dos bichinhos. Sim, é barata, é aranha, é tudo. Bom, vou sentar ali, vou pegar meu shake aqui e vou ver se eu como aqui mesmo. Vamos ver, não quero ficar muito tempo, passando muito tempo. Então, vamos ver, eu acho que eu vou dar a volta. Aqui mesmo que eu peço, vamos lá. Já deu pra perceber que aqui os preços no mercado eles não são tão assim, porque por um copo pequeno eu paguei um dólar, serendo, serendo. Sendo que em outros lugares, assim, na rua, você paga um dólar pelo copo maior. O copo maior seriam dois dólares. Gente, mas é cada coisa assim que tem cara boa. Mas eu não vou negar que tem umas coisas que tem uma cara meio estranha, viu? Gente, aquela fruta do dragão que eu esqueci o nome de novo em português. É a vida. Muito boa. Eu não sei onde eu como, gente. Eu já passei da barraquinha. Cadê? Ah, eu vou comer aqui, ó. Achei o lugar. Vamos ver se é bom, né? E aí estamos de novo pagando pra ver. Mas tá com uma cara boa, então. Meu, é muito bom. É uma mistura tipo de um yakisoba fino. Tem carne, tem ovo. Tem uns legumes aqui. Tem um ovo frito. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, eu acho que é tofu. Não, não é tofu. Não sei. Muito bom. Aprovadíssimo, tio. Tiver orgulho. Bom. A gente vai comendo, né? Qual o que a gente vai fazer? O povo deve estar me sendo louco falando com uma câmera aqui. Que é ele na fila do pão, né? Eu tava olhando, eles tavam colocando bastante óleo. Eu pensei, putz, vai ficar meio oleoso, né? Mas não. Com a fome que a gente tá, a gente vai sentir o que, né? O que é isso? Não, não, não. Ah, essa foi a minha pergunta. Essa é ele. Ah, ok. Eu pensei que era tofu ou algo. Eu acho que ele tem como tofu, ok. É bom. É presunto, galera. Eu acho que eu vou morar aqui. Então eu vou me mudar. Aqui todo mundo é feliz. Ninguém tem conta pra pagar. Tudo é perfeito. Tinha dragon crude. Isso é mais do que na vida. Foi meio difícil tentar descobrir o nome desse prato que eu comi. Eles tavam falando que chamava Cambodian... Ai, depois tem uns docinhos ali, gente. Eu acho que não vou comer aqueles doces. Cambodian Lotha. Aí eu, tá? Então é L-O-T-A. É Lotha. Aí a mulher, não, não, não. Não é assim. É L-O-C-A. Aí eu, então é Lotha. Aí ela, não. É Lotha. Gente, eu desisti. Não sei o que que é. É uma delícia. É gostoso. É só você chegar aqui e falar, sim, me dá aquele prato gostoso. Porque eles vão saber o que é. Não sei. Não sei. Bom, essa parte aqui é aquela parte de peixe. Aquela parte de... Aqueles negócios que eles estão lá fervendo o negócio no chão. Não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se eles fritam. Se eles estão fritando o peixe. Eu não sei. Nossa, essa parte aqui, ela é bem... Assim, ela é bem nojentinha, viu? Porque esses frutos do mar, esses negócios, eu já não tô muito fã, né? Então, já dá aquele revertériozinho. Vamos continuar. Vamos andar. Vamos lá. Vamos ver. Mais desculpa. Se tem mais alguma coisa pra te mostrar. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.